Eu fiz você pra mim Eu fiquei no meu domingo, eu quero a gente Eu cheguei no palmo de graça Eu amo as coisas Não quero em tanto amar Se tu tem algo pra gente ir lá Uma criança pra gente ir lá Eu sou todo Quem souber, pode mandar, eu vou E você não gosta mais de mim Vem dizer eu não Vou me dar amor E eu saque a vida E eu fiz assim Para a onda de um Pato sobre dor Meu alhão Coração Arronquece a dor do meu peito Pra eu não chorar Meu alho Meu alho Coração Arronquece a dor do meu peito Pra eu não chorar Eu comprei sudo Eu fiz bateria de caso Você que fui até o maracadou Pra fazer feliz Fui até Natal Salada ou paraíba Batabá Liberte-se quase pra somar Eu fiz você E você não gosta mais de mim Que eu não gostei Ele chegou Bez tendo um sorriso Que eu tenho amor E eu sou todo Eu tenho que fazer feliz Se eu tenho que fazer feliz Dará Dará A onda de um Pato sobre dor Meu alho Deu vai no Coração Arronquece a dor do meu peito Pra eu não chorar Meu pai, meu coração Arrampar essa dor do meu peito Pra eu não chorar E você pra mim Meu reino, meu anjo, quer em mim Eu sempre eu guardo Só pra mim o amor mais novo Até eu tanto amar Isso também é algo pra me divinar Confirmo-se a Brasileira O mundo se for Que quando você não me gosta mais Eu não sou de dar amor E eu sei que a vida é isso Pra eu não chorar Se eu perdoar Meu pai, meu coração Arrampar essa dor do meu peito Pra eu não chorar Viva! Meu pai, meu coração Glória a vida Arrampar essa dor do meu peito Pra eu não chorar Vai ser aqui Vai ser aqui Vamos lá Viva! Foi quase racional, eu quis dizer que você não gosta mais de mim Eu não sou de balanço, já que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sobre o outro Eu não sou de balanço Coração A cabeça do seu peito vai não só Eu não sou de balanço Coração A cabeça do seu peito vai não só Opa! Começou O que é que eu não sou de balanço Começou Começou e a peca da gato Pra te fazer feliz E a peca da bala O que é que eu não sou de balanço 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 Coração 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 A cabeça do seu peito vai não só Eu não sou de balanço Coração Viu, Lula! Viu, Lula! Viu, Lula! Quando Deus fez o ouro em sua semelha Foi a maçã do barco quando eu fui Eu sou o ouro de linha de esperança Espalho pelo mundo a criação Pra fazer o ouro é preciso ver Tardos por ela dançar e retirar Mas nós vive toda Maria e todo o céu Puro a luz e a terra puder acessar O coberto do mestre que tá lindo É grandeza por essa felicidade Pelo barulho que fez o seu testemunho Com papo ganhou a eternidade Com papo ganhou a eternidade E na fase do ouro é preciso ver Tardos por ela dançar e retirar Mas nós vive toda Maria e todo o céu E tu faria o mundo e a terra puder acessar A maça é tua mão, a maça Onde é que uma dota de piso Tem que soltar a bola do lugar A maça é tua mão, a maça Se Deus é um pita-me O pita-me é o peito mal A maça é tua mão, a maça Onde é que uma dota de piso Tem que soltar a bola do lugar A maça é tua mão, a maça Se Deus é um pita-me O pita-me é o peito mal A maça é tua mão, a maça O pita-me é o peito mal 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 Ele pode lhe ver seu destino Comורá-lo-me é verdade Papave com amor é preciso ver A mistura da lama sabendo irá A imagem de toda a Maria do Céu O avião que a treva começa a amar A massa com a mar A massa com a mar O mundo é com uma conta de filha Que fica a volta e vai A massa com a mar Se Deus é um finalinho O final é o Deus A massa com a mar A massa com a mar A massa com a mar Amém. 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 Que eu não esqueça Meu coração Amor Que eu não esqueça O que vem Amor Que eu não esqueça Que eu não esqueça Que eu não esqueça Meu coração Amor A vida Eu vivo Como saiu para a terra Que eu não esqueça Eu não esqueça Que eu não esqueça Só que eu não esqueça Então eu esqueça Amor Eu até a próxima Amor 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 Quando vim, 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 vim Comi pra ver você A praia segue o sol Cada frase escondeu Quando eu vou ser batido Eu não esqueço Meu coração é meu palmo Quando vim, 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 vim Comi pra ver você A praia segue o sol Quando vim, 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 vim Eu não esqueço Meu coração é meu palmo Eu que pôs em uma madeira Quando vim, 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 vim E eu vi a levantada Lá praia se calhar Eu não esqueço Quando vim, 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 vim Quando vim, 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 vim Eu não esqueço Obrigado.